O lema da nossa manifestação, porque no primeiro dia, dia 21, o lema da nossa manifestação era greve geral contra os resultados falsos da CNE. Esta luta continua, mas essa nossa segunda etapa vai ser diferente. O lema da nossa manifestação nacional vai ser uma manifestação nacional contra raptos, sequestros, gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra um povo desarmado e indefeso. Volto a repetir. O lema da nossa manifestação, que vai começar na quinta-feira, a partir das 0 horas do dia 23, ao entrarmos no dia 24, na transição de 23 para 24, às 0 horas, o lema vai ser manifestação nacional contra raptos, sequestros, gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra um povo desarmado. Armado e indefeso. Penso que vocês já apanharam o lema. Ponham isto nos cartazes, ponham no status que queremos acabar com os raptos. Eu tinha dito, em menos de um ano nós acabávamos com os raptos. Se eu estivesse na presidência, se não houvesse esses roubos de votos, como querem fazer, havia de resolver na presidência. Mas como estão a roubar os votos, agora vamos resolver com o povo. Vocês vão ver, aqui estamos a começar. Com um povo bem organizado, nós acabamos com os raptos. É por isso que estou a dizer que agora o nosso lema vai ser esse. Manifestação nacional contra raptos, sequestros, gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso.